Canal Checa CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Saudade, quando ela chega não alisa pra ti Às vezes eu me pego olhando suas mensagens Uma por uma que você mandou Difícil acreditar que a gente terminou Não consigo te superar, não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Não consigo te superar, não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Manda carisma Aqui, sentado nesse chão gelado No canto da parede aqui do nosso quarto Fico lembrando de cada detalhe que a gente viveu É que a saudade, quando ela chega não alisa pra ti Às vezes eu me pego olhando suas mensagens Uma por uma que você mandou Difícil acreditar que a gente terminou Não consigo te superar, não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Não consigo te superar, não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Não consigo te superar, não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Não consigo te superar, não consigo te esquecer Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Por isso quando eu bebo eu ligo pra você Traz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olho um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito boba acreditei Fez sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, o teu olhar, o teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo Não contigo E onde estás Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como assim Já falei Sinto muito Acabou Acabou Carisma Carisma A mais romântica Carisma Boa boca, o teu olhar, o teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estás Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como assim Já falei Sinto muito Acabou Acabou E onde estás Tu sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como assim Já falei Sinto muito Acabou 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 Tá frio nosso quarto, e eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito, coração tá reclamando Traga logo o seu carinho, estou aqui sozinha, estou te esperando Quando você chegar, tira essa roupa molhada Quero ser a toalha e o seu cobertor Quando você chegar, mandar saudade sair Vai trovejar, vai cair no temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito, coração tá reclamando Traga logo o seu carinho, estou aqui sozinha, estou te esperando Quando você chegar, tira essa roupa molhada Quero ser a toalha, quero ser a toalha e o seu cobertor Quando você chegar, quando você chegar Manda saudade sair Vai trovejar, vai cair no temporal de amor Quando você chegar, tira essa roupa molhada Quero ser a toalha, quero ser a toalha e o seu cobertor Quando você chegar, tira essa roupa molhada Quando você chegar, tira essa roupa molhada Vai trovejar, vai cair no temporal de amor Vai trovejar, vai cair no temporal de amor Banda Carisma Apaixonando o Brasil Eu sei que andam falando a você Coisas que eu nunca fiz Entendo, mas juro de joelhos Eu só tenho olhos pra você Tão querendo separar nós dois A mentira esfriou nossa cama e o cobertor Não traí jamais seu coração É intriga da oposição Eu te amo, acredite, meu amor Eu te amo, acredite nesse amor A indiferença dos teus olhos negros Machuca e dói demais Eu não aguento tanta dor no peito Eu não aguento tanta dor no peito Esta solidão que tira minha paz A indiferença dos teus olhos negros A indiferença dos teus olhos negros A indiferença dos teus olhos negros Machuca e dói demais Eu não aguento tanta dor no peito Esta solidão que tira minha paz Não traí jamais seu coração É intriga da oposição Eu te amo, acredite, meu amor Eu te amo, acredite nesse amor A indiferença dos teus olhos negros Machuca e dói demais Machuca e dói demais Eu não aguento tanta dor no peito Esta solidão que tira minha paz A indiferença dos teus olhos negros Machuca e dói demais Machuca e dói demais Eu não aguento tanta dor no peito Esta solidão que tira minha paz A indiferença dos teus olhos negros A indiferença dos teus olhos negros Já é tarde, tá chovendo, é madrugada Vejo a porta encostada E procuro por você Eu dormi com a televisão Eu dormi com a televisão linhada Vi que você não estava Nem sequer me disse adeus Eu dormi com a televisão Não pensei que nessa noite em minha vida Ia ser a despedida Quem sabe a última vez Se eu soubesse juro que não te tocava Nem dizia que te amava Pra hoje não ter que sofrer Te busquei nas avenidas Perguntei pra solidão Por que você saiu de mim? Por que você saiu de mim? Por que me deixou assim? Se eu te dei tanta paixão Com certeza algum dia Você vai me procurar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar um novo amor Ocupando o seu lugar Não pensei que nessa noite em minha vida Ia ser a despedida Quem sabe a última vez Se eu soubesse Se eu soubesse juro que não te tocava Nem dizia que te amava Pra hoje não ter que sofrer Te busquei nas avenidas Perguntei pra solidão Por que você saiu de mim? Por que me deixou assim? Se eu te dei tanta paixão Com certeza algum dia Você vai me procurar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar um novo amor Ocupando o seu lugar Ocupando o seu lugar Ocupando o seu lugar Ocupando o seu lugar Eu acho que a gente Eu acho que a gente já passou da conta Brigando por qualquer motivo O nosso amor está correndo perigo Ocupando o seu lugar Cadê aquele jeito que você me olhava Até declaração de amor na rua Você me fez Era gostoso demais Cadê aquele beijo que você me dava Que sem tirar os pés do chão Eu flutuava Não quero ouvir você dizer Pra mim que é o fim Vem cá Me abraça Do jeito que você sempre me abraçou Me dá Um beijo Eu não quero perder o seu amor Quando não quer, dois não brigam A solução É sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer, dois não brigam A solução É sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Carisma A mais lembântica do Brasil Eu acho que a gente já passou da conta Brigando por qualquer motivo O nosso amor está correndo perigo Cadê aquele jeito que você me olhava Até declaração de amor na rua Você me fez Era gostoso demais Cadê aquele beijo que você me dava Que sem tirar os pés do chão Eu flutuava Não quero ouvir você dizer Pra mim que é o fim Tu vem cá Me abraça Do jeito que você sempre me abraçou Me dá Um beijo Eu não quero perder o seu amor Quando não quer, dois não brigam A solução É sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer, dois não brigam A solução É sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar Quando não quer, dois não brigam A solução A solução É sentar e conversar Esfriar a cabeça Tentar se entender Botar as coisas no lugar No lugar No lugar Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu finge o que acredito No seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou Um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Baixa o seu sorriso Pra me ver feliz Sou um beijo E nada mais Pra deixar você em paz E encontrar A minha estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Mente que eu sou Um sonho lindo Que você mais quis Mente que eu sou Mente que eu sou Um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Baixa o seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixar você em paz E encontrar A minha estrela perdida Só um sonho Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Só um beijo E nada mais Pra deixar você em paz E encontrar A minha estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Ei Por causa de você Estou aqui Na solidão Não fuja Não corra Me abraça Me beija Então vem Toda minha vida Agora está Em tuas mãos Estou infectado Estou infectado Com o veneno Da paixão Distante do teu amor O seu amor O seu amor Me faz viver Está no meu ar Eu não consigo respirar Sem você Minha paixão Deixa eu sonhar Tente outra vez Tente outra vez Me dá uma chance Pra que eu possa te amar Ei Ainda sinto aquela indiferença Sem teu olhar Será que existe outro Ocupando o meu lugar Roubando o teu coração Roubando o teu coração O seu amor Me faz viver Está no meu ar Eu não consigo respirar Sem você Minha paixão Deixa eu sonhar Tente outra vez Me dá uma chance Pra que eu possa te amar Tanta carinha Não é mais apaixonada Do Brasil Ei 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 Ainda sinto aquela indiferença Em teu olhar Será que existe outro Ocupando o meu lugar Roubando o teu coração O seu amor Me faz viver Está no meu ar Eu não consigo respirar Eu não consigo respirar Sem você Eu não consigo respirar Minha paixão Deixa eu sonhar Tente outra vez Me dá uma chance Pra que eu possa te amar O seu amor Me faz viver Ei 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 Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito, bandido Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez Quando penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim todo seu E o amor que jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Com duas horas pra te ver E desse amor não desistir Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim todo seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Com duas horas pra te ver E desse amor não desistir Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Com duas horas pra te ver E desse amor não desistir Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido Carisma, a mais romântica do Brasil Ei, foi bom te encontrar Queria te ver Pra te falar como eu estou Ei, faz tanto tempo Que eu te procuro Tentei te esquecer Mas não mudou Esqueça o mal que te fiz no passado Hoje aprendi, sou um homem mudado Bebi o licor da dor da solidão Coloque de volta a aliança no dedo Vamos pra casa sem rancor, sem medo Vamos botar fogo na nossa paixão Nossa paixão A cama espera por nós dois E eu só faço com você Quem ama não deixa pra depois Vem amor e faz acontecer A cama espera por nós dois A cama espera por nós dois E eu só faço com você Quem ama não deixa pra depois Vem amor e faz acontecer Esqueça o mal que te fiz no passado Hoje aprendi, sou um homem mudado Bebi o licor da dor da solidão E aí, eu só faço com você Sobre de volta a aliança no dedo Vamos pra casa sem rancor, sem medo Vamos botar fogo na nossa paixão Nossa paixão A cama espera por nós dois E eu só passo com você Quem ama não deixa pra ter voz Vem amor e faz acontecer A cama espera por nós dois E eu só passo com você Quem ama não deixa pra ter voz Vem amor e faz acontecer Vem amor e faz acontecer Vem amor e faz acontecer Banda Carisma Ao vivo para todo o Brasil Quando a saudade doer E a solidão machucar A não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto teu corpo Sinto teu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Dizer que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto teu corpo Sinto teu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto teu corpo Sinto teu cheiro E a minha vida É só pensar em você Banda carisma Ao vivo Para todo o Brasil Estou aqui Arrependido, te pedindo Pra me perdoar de novo Meu grande amor Será que você não percebe Que eu estou ficando louco? Se ainda existe amor Vamos tentar outra vez Que eu prometo dar em dobro Tudo que a gente fez Minhas vales estão aqui Já coloquei no chão Minha braça esquece tudo Me dá teu perdão Desta vez eu te prometo Nunca te deixar Te amo Te amo O grande amor O grande amor da minha vida No mundo só amo você Não quero mais a despedida Meu coração quer acordar Com teu prazer Em cada amanhecer Se ainda existe amor Vamos tentar outra vez Que eu prometo dar em dobro Que eu prometo dar em dobro Tudo que a gente fez Minhas vales estão aqui Já coloquei no chão Minha braça esquece tudo Me dá teu perdão Desta vez eu te prometo Nunca te deixar Te amo Te amo O grande amor da minha vida No mundo só amo você Não quero mais a despedida Meu coração quer acordar Com teu prazer Em cada amanhecer O grande amor da minha vida 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 No mundo só amo você Não quero mais a despedida Não quero mais a despedida Meu coração quer acordar Com teu prazer Em cada amanhecer Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias Em passos lentos desiste Pois em toda cidade Chuvia Um coração cercado pelas mágoas Os olhos rasgos Os olhos rasgos d'água Tô procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram flashes de ansiedade No desejo de te ver Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias Em passos lentos desiste Pois em toda cidade Chuvia Um coração cercado pelas mágoas Os olhos rasgos Os olhos rasgos d'água Tô procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram flashes de ansiedade Do desejo de te ver No desejo de te ver O coração cercado pelas mágoas Os olhos rastos d'água, procurando por você Na ilusão, as luzes da cidade Eram festes de ansiedade, no desejo de te ver Sozinha no meu quarto, a noite fria Então eu me decidi Banda Carisma, mais apaixonada do Brasil, ao vivo! Sempre quando chega a noite, estrelas Vem iluminar e me fazem sonhar, imaginar Você aqui, preciso de você, só pra me guiar Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão Virar constelação no seu coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar, mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar, vamos viajar e acender de vez Nossa paixão, virar constelação no seu coração Estrela, por favor esconda, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar, mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar, mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Quando você se foi Nem disse adeus Tirou meu sono Levou meus sonhos Roubou a minha paz Doeu demais Ando Meio perdido Fora do mundo Sem teus carinhos Longe do ninho Sem teu amor Liga pra mim Meu grande amor Onde você está Me dá só uma chance a mais Nossa cama está sentindo a falta desse nosso amor Meu coração Também chorou Não aguentou Não aguentou O frio da solidão Meu coração Tô por um fio sem você E vem salvar de novo o homem que te ama Carisma Fora do mundo Fora do mundo Sem teus carinhos Longe do ninho Sem teu amor Liga pra mim Liga pra mim Meu coração Meu coração Também chorou Não aguentou O frio da solidão Meu coração Meu coração Tô por um fio sem você E vem salvar de novo o homem que te ama Perdoa se estou te ligando amor nesse momento Mas me fazia falta Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa Desculpa Sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Banda Carisma Ao vivo para todo o Brasil Queria te dizer que hoje sou de bem com a vida E não senti nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida Vida Devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios Os dias que são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Devolva-me o ar Perdoa-se estou te ligando Amor nesse momento Se fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Não tenho dúvida Não tenho dúvida Que você não me ama Não tenho dúvida Que você não me quer Se amanhã O seu desejo acordar Me procurando Sabe onde me encontrar Não tenha dúvida Não muda Não muda o meu costume De ser um cara Dependente de você Se amanhã O seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Mas se você me procurar Eu entrego a minha vida Eu sou louco por seu amor Não tenha dúvida Que eu sou louco por seu amor Manda carisma Manda carisma Ao vivo Para todo o Brasil Não tenha dúvida Não muda o meu costume De ser um cara Dependente de você Se amanhã O seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Mas se você me procurar Eu sou louco por seu amor Eu sou louco por seu amor Eu sou louco por seu amor Eu vou te dar Eu vou te dar Amor 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 Tantiga Sem traição Só flores Só flores Tantiga Quero dizer Me procurar E se você me procurar Me condanço Eu vou te sweep Você me venha Que eu sou louco por seu amor Que já não me ame mais, mas vou lutar pra ter você comigo Eu vou te dar amor, amor da antiga Sem traição, só flores, poesias Quero dizer que nesse mundo não vivo sem você Eu vou te dar amor, amor da antiga Sem traição, só flores, poesias Quero dizer que nesse mundo não vivo sem você Que nesse mundo não vivo sem você Sem você Vou te amar como nunca ninguém te amou Vou te beijar como nunca ninguém beijou Eu vou te devorar como um animal faminto Eu sei que você não é feliz Por isso me procura, por isso não entendo Porque quer me deixar agora, agora Amor não vá, não me deixe aqui Nesta solidão pra viver sem mim Minha paixão não vai suportar viver assim Amor não vá, não me deixe aqui Com o coração preso por um tris O nosso amor, não vá, não me deixe aqui O nosso amor, quero a chance a mais Pra sermos só um corpo, luz no paraíso Muito mais que amigos, presos por um desejo Proibido, proibido, amor escondido Coisas de bandido Mas se você ficar, vou te amar Como nunca ninguém te amou Vou te beijar como nunca ninguém beijou Te devorar como um animal faminto Vou te devorar como um animal faminto Como Adão e Eva no paraíso Vou te amar como nunca ninguém te amou Vou te beijar como nunca ninguém beijou Te devorar como um animal faminto Com Adão e Eva no paraíso Não vou negar que me sinto traído por ele Não vou negar, tô morrendo de ciúmes dele O amor me cegou e eu não vi Que você namorava outro alguém Hoje estou me mordendo em ciúmes Porque você pertence a ele Sei que o outro da história sou eu Mas agora me sinto traído Você vai me dar mais um beijo E voltar para os braços daquele bandido O que vou fazer Com o meu coração dividido Eu amo você Mas não posso largar meu marido Pois ele me dá segurança Tenho certeza que ele me ama E você só me jura amor na cama E você só me jura amor na cama Não vou negar que me sinto traído por ele Não vou negar, tô morrendo de ciúmes dele Não vou negar, tô morrendo de ciúmes dele Só dele Quando essa dor passar Você vai perceber Como eu te quis E não me faça sofrer Eu só quero você E ser feliz Te peço por favor Não chore E de me amar não pare Eu não quero te perder Só quero ter você pra mim Então me abraça E faz amor E faz amor agora Esquece tudo E diga que me adora Vou te levar Pra ver o paraíso comigo Então me abraça E faz amor agora Esquece tudo E diga que me adora Vou te levar Pra ver o paraíso comigo Eu anjo azul E diga que me adora E diga que me adora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.